E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Thunder Ray Origins. Ele recebeu um update faz um tempinho atrás, trazendo conteúdos novos, né? Por isso que tem esse Origins. Mas antes, quando o jogo lançou, era só conhecido como Thunder Ray. É um jogo que eu recebi a chave gratuitamente pela publisher. Eu tô jogando no Nintendo Switch, mas ele lançou para as outras plataformas, tá bom? Os conteúdos novos que ele recebeu foram esses duelos esquecidos e confronto de sobrevivência. Antes o jogo era mais simples, né? Era só a campanha com outras dificuldades, né? E é um jogo muito inspirado em Super Punch-Out. Eu parei aqui no penúltimo oponente. Ele tá bem difícil. E esse jogo, ele... Vou colocar aqui na primeira luta mesmo. Primeira luta é um tutorial, pra você entender os comandos dele. Só que ele é mais viajado, né? As lutas são com alienígenas, seres intelegaláticos, entendeu? Porque depois dessa luta inicial, que não começa, né? A gente capturado pela primeira luta, ele tá no campeonato, né? Enfrentando os adversos. Deixa eu pular aqui no inicial. Então nesse primeiro combate, né? A gente vai entender os comandos, que são simples, né? É basicamente o que você já tinha ali no Super Punch-Out, né? Você bate com o botão em uma direção, bate com a outra. A direita na esquerda. Tem uma borrada mais leve, né? A borrada mais alta, né? A gente vai ensinar a gente a esquivar. E esquiva de ataques altos. Seria um ataque em áreas. A gente vai para trás. E dá pra colocar ataques altos. A gente vai para trás. A gente vai para trás. É o comando básico do jogo. Ah, tem outro aqui que a gente pode dar uma borrada mais forte, né? Segura os ex. E enquanto a gente está com a barra cheia, a gente usa o especial. Conforme a gente vai passando das fases, né? A gente vai ganhando mais barras do especial. Seria uma barra é um golpe. Duas barras é outro golpe. E três barras é um outro golpe. Então quando ele encher as três barras, a gente faz uma especial mais forte. E aqui o jogo começou de verdade, né? Você pode ver que o jogo tem uma animação bem bonitinha, né? O gráfico é legal. Mas eu acho que ele tem um problema um pouco grave. Ah, ele defendeu o especial. Que não é a tradução do... Isso deve estar escrito imprensa, né? Na verdade é press, né? De apertar. Só que press também pode ser imprensa. Não tá me traduzindo por isso aí, né? Mas não é isso. Eu tenho uma certa dificuldade de entender qual é o golpe que o inimigo vai causar, né? A direção do golpe, pra eu desviar dele. E eu acho que... Existe uma certa... Priorização, né? Na animação... Do golpe... Do meu personagem, em questão ao colômbio que eu quero. Tipo assim, eu tô dando um golpe. Aí eu... Dei um golpe errado. E eu quero dizer que ele vai... Sentir, né? Que ele vai priorizar mais essa animação. E eu fiquei com isso na cabeça, assim. Tipo, pô... Tô com uma certa dificuldade de entender certos... Golpes, né? Que os inimigos... Vão... Fazer, né? Os golpes vão fazer, né? E aí eu fui jogar... Os golpes do Chouch. Né? Se eu entendo. Aqui no... Aqui no... Aqui no... Aqui no... E aí... Pelo menos comigo... Isso acontece nesse jogo. No Super Punch Out... Muito tempo sem jogar... Eu fui jogar umas partidinhas, assim... Chegando pra vencer o quarto... O inimigo... E foi super tranquilo de entender... Qual era... O golpe que o inimigo tava... Tava... Executando. Se era um golpe pra cima... Se é um golpe pra baixo... Golpe pra esquerda... Golpe pra direita... Por quê? No Super Punch Out... O personagem... Ele é transparente... Esse aqui é o segundo... O oponente, né? No Super Punch Out... O inimigo... O nosso personagem... É transparente... Tipo do Novato mesmo, tá? E... Todos... Tem um certo destaque... Nas luvas de boxe... Então você consegue entender... Qual é a direção dos votos... Que eles estão indo... Porque existe um destaque... Na luva de boxe... E aí vocês vão perceber... Que nesse jogo... Como ele tem essa... Um... Um... Uma arte... Mais estilizada... Né? E personagens... Colossais... Estilizados... Existe uma certa dificuldade sim... De entender... A movimentação do personagem... Do golpe do personagem... Por causa... Dessa... Complexidade na animação... Certos golpes são mais simples... Né? Você é saca... Né? Né? Mas as vezes... Eles acabam... Emendando... Um golpe no outro... Nas contas... Né? Acaba sendo... Um pouco complicado... De entender... Por ter... Todo esse... O visual na tela... Esse... Essas iluminações... Assim... Mais complexos... E tal... Então eu acho que o jogo... Acabou priorizando... Tanto a parte visual... A chamar atenção... E acabou falhando... Na questão... De você... Entender... O... 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 Dos... 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 Dos oponentes... E... Então pra mim... Eu senti que é um jogo... Que é muito mais baseado... No... Decorar... O que a animação... Que a gente vai fazer... Do que você já entender... O que ela vai fazer... Só de ver... A... A movimentação dele... Entendeu? Porque ele vai vencer Quando eu estou jogando no passo Está mais fácil Sacou? Então eu acho que é isso Comparando diretamente Com o Super Flash Out O Super Flash Out Apesar de ser um jogo Super Nintendo Bem antigo Lá nos 90 Ele tem uma precisão nos comandos Um feeling na porrada O entendimento Do que o personagem Que a gente está feitando Está fazendo Muito melhor do que esse jogo Porque o jogo Ao meu ver O Super Flash Out Ele priorizou muito mais A questão da jogabilidade Do jogador entender o que está acontecendo na tela Do que a parte visual E não que o visual do Super Flash Out Estamos em uma pixel art super bonita A próxima luta É contra ninguém O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo É um cuidado maior Mas querem dizer Que esse jogo é ruim É ruim Não é porque Ele é muito inspirado No Super Flash Out Então se você gosta Do Punch Out Você vai gostar do jogo Você vai se divertir Mas O que eu quero dizer É que não esperem A mesma precisão No Super Flash Out Assim Digamos H Não sei se é a palavra certa Mas A Game Design Tão Bem feitinho Que você vai ter No Super Flash Com a comparação é esse Entendeu E vai até ver Que o jogo tem Versões para Celular Eu não sei se foi desenvolvido Inicialmente Inicialmente Para celular Ou teve Depois Só para celular Entendeu Mas Eu acho que Ele acaba sendo Muito mais simples Do que o Super Punch Out Na hora de jogar O Super Flash Out Ele tem Um pequenos detalhezinhos De sua jogabilidade Na forma que você joga Na complexidade Assim Dos chefes Os chefes Eles tem Tipo Aqui é mais Você decorar Desviar Do golpe Do chefe Do que você Ter tipo Assim Ah não Vai ter Ah eu entendi Tem um chefe Por exemplo Que O gordão Lá Do 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 eu não consigo entender assim quando desvia quando quando defende né e é o penúltimo né não é o último né imagina o último chefe eu vou mostrar um pouco dos duelos esquecidos eu cheguei a jogar um pouco deles né esse aqui foi o primeiro aqui tá como rua talvez seja o último lutador não sei vamos no último aqui também é bem difícil mas é isso assim tipo é ele tem sim seus probleminhas né em comparação mas ainda assim é divertido dá para curtir o jogo eu estava pensando nisso assim tipo cara eu acho que não tem outros jogos parecidos com o press out né um subgênero não sei dizer assim né um jogo de bota nesse estilo assim não consigo imaginar outro sem ser press out 1 2 3 4 5 esse aqui na verdade é bem mais difícil que o 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 perdi o 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 has com uma recomendação e na incluir muito super press out no time a bate-lhe o jogo que pode sim se divertir né Mas você quer algo muito, muito próximo do Super Punch Out, em questão de jogabilidade, né? Você quer um jogo que tenha mais inventividade, né? Porque como eu mostrei pra vocês algumas lutas aqui, vocês viram que nenhum deles tem algum tipo de golpe muito especial, diferente, né? É sempre a questão de você desviar. Existem, sim, chefes que vão desaparecer e aparecer, tem um tipo de alien que ele fica invisível depois de dar uns golpes, assim. Mas tudo envolve você saber a hora certa de esquivar ou se defender, né? Nenhum envolve, assim, saber a hora certa de atacar o inimigo ou não atacar, né? Por causa da movimentação do chefe, né? Como acontece no Super Punch Out, né? Inclusive tem um chefe lá sobre o Punch Out, que ele faz um suco assim pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Faz o bom assim. E aí você precisa não defender e parar de se defender. Não defender e parar de se defender. Porque a defesa do meio é automática no Super Punch Out, né? Aí você aperta pra cima e não aperta pra cima. Aperta pra cima e aperta pra cima. Então tem esses gimmicks, né? Essas coisinhas assim no meio da luta, nas lutas do Super Punch Out, que deixa as lutas divertidas e diferentes quanto as outras. Aqui é mais simples. É só você realmente saber na hora certa de esquivar ou não. Entendeu? Então, se você não se importar de jogar no Super Punch Out mais simples, vai fundo no jogo que você vai se divertir. Agora, se você quiser a mesma complexidade que a atividade, o Super Punch Out, talvez esse jogo não vai ser pra você. Beleza? Mas é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau!